Começa agora o Tela BTU, um espaço para exibir o melhor da produção das TVs universitárias brasileiras. Fique com a gente! Da TV Univap, de São José dos Campos, vem o nosso primeiro vídeo de hoje. Trata-se do documentário Cine Espacial, o espetáculo em três telas. Uma curiosa experiência do arquiteto Emílio Guedes. Foi uma experiência única. Lamentavelmente, muita gente não pôde visualizar e tenho certeza que se visualizasse, ia se apaixonar como eu me apaixonei pelo cine espacial. O cinema com suas características atuais apareceu na França, através dos irmãos Lumière, no ano de 1895. Em dezembro de 1895, numa sessão em 28 de dezembro, que eles fizeram algo que é um pouco a matriz disso que a gente chama de sala de cinema. Ou seja, eles alugaram um porão de um café em Paris. Era uma sala relativamente pequena. E a sala de cinema dispuseram ali uma série de cadeiras. Quando pintou o cinema, cinema mudo, etc., as exibições eram feitas em salas de teatro. E na sala de teatro, você veja, o melhor lugar é na frente. No cinema não era na frente, era mais para o meio e para trás. Você improvisava com o que a gente chamaria de cine e teatro. Quer dizer, eram teatros que, pela própria disposição de público na plateia e em um lugar com uma tela que você pudesse colocar na frente do palco, você projetava. Essa relação, quer dizer, essa distribuição de espaço, etc., ela vai ser consolidada no início dos anos 10, 1902, 1903. A gente já tem o nascimento de uma coisa chamada Grandes Palácios de Cinema. Havia, então, uma dificuldade muito grande a ser vencida, que era a distância entre o espectador e a tela. O espectador que estava do meio da sala para a frente quase não enxergava a tela para ela ser muito grande. E o que estava atrás via com dificuldade. Então, o ideal era conseguir uma distância média, onde não houvesse a primeira fila e onde todo mundo visse de uma forma correta. Nas salas tradicionais, se você, por exemplo, chega em cima da hora, você tem que sentar na chamada fila do gargarejo. É horrível, porque fica aquela tela enorme em cima de você. Você não vê direito. E a solução que eu achei ideal seria essa, um cinema circular, com três telas, dividida em três setores, onde o pessoal pudesse desfrutar da imagem de uma forma correta. Praticamente todo mundo vendo do jeito que podia. O projeto consiste em um cinema circular, com sua plateia disposta em três setores. Cada setor possui uma tela, onde o espectador fica a uma distância mínima de 14 metros. Depois de projetada a sala de espetáculos, o grande problema era o projetor cinematográfico, que deveria transmitir o mesmo filme em três telas ao mesmo tempo. Eu comecei por ir na Philips, na Holanda, e a Philips me disse taxativamente que não era possível desenvolver esse protótipo. Então aí fui com a cara e com a coragem para a Zeiss, na Alemanha. Fui com uma intérprete, que eu não falo alemão, e eles me receberam, viram a ideia, gostaram muito e desenvolveram o protótipo. Ele era uma lente só, mas que jogava a imagem por prismas através de dois espelhos laterais. Uma tela recebia a imagem direta da lente e por espelhos jogava a imagem para as outras telas. Depois de patenteado e escolhido o nome cineespacial, isso foi objeto de divulgação em todo o país e fora do país. Isso saiu em revistas, em jornais, etc. Então isso já era do conhecimento público, já podia ser do conhecimento público. Li pela imprensa o lançamento deste tipo de cinema, enaltecendo o fato do doutor Emílio Guedes Pinto haver sido premiado em Bruxelas com um projeto de criação deste novo modelo de cinema com três telas. Apareceram espontaneamente investidores que quiseram e se propuseram a ser pioneiros e a fazer o cineespacial. Como o primeiro que foi em Brasília, foi um empresário de Brasília, jovem também, que acreditou na ideia e fez o cineespacial, que foi um sucesso em Brasília, foi um sucesso em São Paulo, foi um sucesso em Tóquio, foi um sucesso em outras partes do mundo. Nessa questão trazida pelos jornais, me levantou o desejo de conhecer o cinema que já havia sido lançado em Brasília. O primeiro cineespacial do mundo foi inaugurado em Brasília, em 1970, no aniversário de dez anos da cidade. O próprio doutor Emílio fez questão de participar conosco de todo o projeto do cineespacial de São Paulo. E aí então ele sugeriu que tudo que fosse feito para decorar o cineespacial e para montar o cineespacial tivesse alguma ligação com fatos assim ligados ao espaço. A invenção dele é uma coisa assim que merece todo tipo de louvor, porque eu nunca imaginei que alguém fosse criar algo desse tipo. Pós aproximadamente nove meses de construção, foi inaugurado em São Paulo, no dia 25 de novembro de 1971, o segundo cineespacial do mundo, localizado na Avenida São João. Quando eu soube do cineespacial a primeira vez, as pessoas olham e o cinema tem três telas. Você vai no cinema, é redondo, parece uma nave espacial, de qualquer lugar que você sentar, você vai assistir. Aí eu disse, nossa, não é possível isso. Aí corri lá para ver. Quando eu entrei ali, eu falei assim, nossa, mas quem teve essa ideia maluca, né? Que na verdade é uma ideia maluca, mas sensacional, né? Todos ficaram muito assim, entusiasmados com a festa de inauguração e com o espetáculo que foi apresentado. As televisões todas se interessaram, mostraram, rádios e a imprensa escrita e a presença do governador, que para o governador comparecer, para inaugurar um cinema, eu precisaria que ele fosse realmente um cinema diferente, se fosse algo espetacular. O cineespacial, quando ele foi inaugurado, era uma novidade estrondosa e as pessoas, através do boca a boca, corriam para assistir qualquer tipo de filme, porque era uma novidade. Podia ser o pior filme do mundo. As pessoas corriam para fazer a fila, para poder chegar e sentar primeiro nos melhores lugares. Agora, essa questão de melhor lugar não existia lá no cineespacial, qualquer lugar era bom. Eu morava em Pirituba e no trajeto para a cidade o meu ônibus passava na porta, aí eu vi o cinema. E aí eu falei, ah, tem cara de ser bonito. E convenci a minha irmã e uma amiga nossa que estava em São Paulo também, que eu gostaria muito de ir naquele cinema. E elas me levaram. Eu fui, todo mundo, muita gente, lotado, lotado, lotado. A gente chegou, o Lanterninha levou, já estava começando a sessão. Aí, quando eu entrei, eu fiquei assim, olhando que lado que eu sento. A sensação é de você estar dentro de uma espaçonave mesmo, assim, com aquelas telas, principalmente quando ia começar o filme. Isso tudo juntando, dava um certo brilho que conduzia quem entrava na sala para um mundo um pouco diferente do tradicional dos outros demais cinemas. Eu fiquei maravilhada, porque na minha cidade, cidade do interior, até tinha cinema, mas nunca eu imaginei que existisse cinema como era o cineespacial. Então, para mim, como espectador, eu fiquei deslumbrada. Nunca imaginei que depois, na frente, eu viria a trabalhar aqui. Você entrava como quando você entra numa arena circular. Ela era dividida em três setores, dividida por corredores, né, de acesso de espectador. Então, cada terço do cinema tinha uma tela na sua frente, do outro lado da sala. Eu olhei uma tela, outra tela, outra tela, quer dizer, da maneira que eu sentasse, eu assistia, né. Não, aí os adultos também, como eu falava, eu perguntava, né, moço, que é o melhor lugar onde eu assisti o filme? Que posição eu fico? Ah, simplesmente eu respondia, você escolhe onde você se sentir mais bem, onde você achar melhor para assistir. As telas são iguais, certo? Vai passar tudo a mesma coisa nas três telas, né. Até na época, tinha gente que pensava, assim, nessa questão da visão periférica, né, mas não atrapalhava, não, porque quando você vai para se concentrar e assistir o filme, não tem problema. O cine espacial foi concebido, volto a repetir, para ser um cinema tradicional da época, só que com vantagens enormes em termos de visão do espectador. Só isso. Como os cinemas da época, grandes, de rua, etc, sumiram, o cine espacial também sumiu, infelizmente. O cine espacial foi dos últimos cinemas de rua, foi dos últimos cinemas do centrão de São Paulo, que veio a sentir a queda de público. Mas, não ficou isento disso. Aos poucos, o centro foi se degradando, perdendo a qualidade e a segurança. E, com isso, o cine espacial e outros cinemas, muito mais ainda do que o cine espacial, sofreram uma queda muito grande de frequentadores. Os cinemas de rua começaram a entrar em fracasso. O público já não ia mais em cinema de rua. O público já começava a frequentar os cinemas de shopping. Mais segurança, né, tinha estacionamento, sabe? Então, começou a mudar a essa, vamos dizer assim, o conceito de cinema de rua. O que aconteceu, isso no Brasil todo, em outros lugares, outros países também, os cinemas foram fechando. Quando essa queda se acentuou, foi exatamente por volta de 1990, aí nós começamos a pensar em alterar o nosso interesse pelo próprio cinema. A ponto de, em 1993, nós fechávamos o cinema. Ninguém me falou nada, eu trabalhei normal. Quando eu cheguei no outro dia para trabalhar, o cinema estava fechado. Quando eu recebi a notícia que, a partir daquele dia, o cine espacial estava fechado, aquela noite foi uma noite triste para mim, que eu chorei muito a noite. Não vou mentir que eu não chorei. Quando eu entrei aqui, o que a mídia retratava eram os filmes, né, que falava já da programação. E depois ela falou muito que fechou, lamentou o fechamento do cine espacial, que era mais um cinema que estava, digamos assim, morrendo em São Paulo, né? Isso eu acho que, acho, não tenho a certeza, que é a evolução do mundo. Hoje, para você ver um filme, não precisa nem ir ao cinema. Você vê no computador, vê no celular, vê em todo lado. Toda essa avança da tecnologia levou as salas de cinema a ficarem pequenas. Não era, não é mais um acontecimento, é uma banalidade, é um acontecimento banal. E as salas de rua foram sumindo, gradativamente. O que poderia acontecer nos cinemas de rua? Tá, agora é tudo digital. Projetor digital. Era só substituir. Mesmo os projetores, né, modernos, para a época, né, vamos substituir? Então, os projetores, vamos botar um cinema digital? Não tem público. Não tem público, fica o espaço vazio. Esse foi o motivo que fecharam os cinemas de rua. Você vai nos cinemas de shopping, são dez salas, tudo com um lugarzinho pequenininho. E isso matou. É a modernidade? Sim, a modernidade. E não tem como você brecar isso. Eu acho que esse tipo de formato, se ele fosse incorporado numa dessas redes novas de cinema que tem no Brasil, seria um sucesso estrondoso. Imagine um cine espacial 3D. Era uma coisa que seria sensacional. Eu mesmo não sairia do cinema cine espacial. Cine espacial, por ser um projeto inovador, e se tivesse prosseguido a divulgação, se investido mais nesse tipo de cinema, seguramente, eu acho que seria o cinema que dominaria o mundo. Eu diria que tem uma certa força, um certo impulso ter feito algo que foi importante na época. Hoje, infelizmente, não é importante, mas como ideia, continua sendo uma ideia brilhante. Ah, show eu. Ah, show eu. Ah, show eu. Ah, show eu. O Tela BTU vai para um rápido intervalo, mas volta já. Não saia daí. O Tela BTU vai para um rápido intervalo, mas volta já. Do Vale do Paraíba, em São Paulo, agora nós vamos para o estado da Paraíba, com uma produção enviada pela TV UFPB. Traça Palavras é o nome do documentário exibido dentro do projeto Curta Olhar Paraíba. Se tentarmos agradar o público, aceitando acriticamente suas preferências, isso significará apenas que não temos respeito algum por ele. De sua parte, o público, satisfeito com aquilo que lhe dá prazer, continuará firme na convicção de estar certo. Uma convicção, no margem das vezes, sem fundamento. Deixar desenvolver a capacidade crítica do público equivale a tratá-los com total indiferença. Bem, meu nome é Sibeli, eu sou estudante de comunicação da Universidade Federal da Paraíba, Rádio TV. E eu participei da realização do filme, que na verdade não é filme, é um programa especial para a disciplina de direção de TV 2, o Traça Palavras. Nesse projeto foram envolvidos 10 alunos da disciplina, e entre a atuação a gente envolveu mais umas 10 pessoas, totalizando umas 20 por aí. E foi um processo bem interessante, apesar de muitas dificuldades. Então, realizar audiovisual é sempre muito difícil, principalmente dentro de uma instituição que, digamos assim, tem uma estrutura prejudicada em relação a equipamentos, e isso torna o seu trabalho um pouco complicado. O trabalho da gente, como vocês verão a seguir, ele é feito de uma maneira bem caseira, digamos assim, bem artesanal, porque a gente usou os recursos que nós tínhamos em mãos. Seria, no caso, a gente tinha uma redicam, que foi usada nas externas, e o estúdio de TV da Universidade, ele foi concedido a gente sobre inúmeras recomendações. Bem, eu acho que o ponto mais difícil da produção desse vídeo foi justamente a critéria dos trechos dos livros e das imagens que foram utilizadas nele. Primeiro, em relação aos trechos de livros. Eu, como roteirista, não abri mão que entrassem três autores que eu acho fundamentais na literatura brasileira, que é a Clarice Lispectro, o Manuel Bandeira e o Graciliano Ramos. O Manuel Bandeira, por ter uma poética muito intensa e muito bela, o Graciliano Ramos por ter aquele lance bem regional, ter uma poesia bem nordestina, e a Clarice por ser a Clarice. E, enquanto as imagens, a gente se empenhou em fazer aquele final apocalíptico, profético, mas deixando as pessoas naquele processo de consciência. Será que vai acabar ou será que não vai acabar? Porque é uma coisa muito intrínseca da própria literatura e do próprio cinema, essa questão de fim de mundo. Então, a gente também quis utilizar desse recurso para não fugir da regra. A Biblioteca Central. Então, quando eu entrei na universidade, o primeiro espaço que eu conheci foi a Biblioteca, antes mesmo do próprio DECOM. E eu me apaixonei por ela, por achar que ela remetia muito à década de 70, ela tem toda uma estrutura bem interessante desse período. E muito me admira que ela não tenha saído dessa época, em relação à sua estrutura de livros e não ser atualizada. Então, é muito recorrente que as pessoas abandonem esse espaço como um espaço de estudo para se agarrar ao Google, ao santo Google, como diria a Lúcia Santaella. E é uma realidade triste, porém, eu acho que é um descaso das autoridades em relação a esse ambiente. Você chega aqui e você não encontra o que tem de mais atual, você encontra o que já está defasado. E isso prejudica os estudantes. Então, eu acho justo essa troca que se faz entre os livros e o Google. Não é certo, mas é uma solução. Então, quanto à minha paixão pela literatura. Eu, desde pequena, fiz sempre dos livros o meu refúgio. Então, a literatura veio sempre antes de tudo. Sempre antes do estudo, sempre antes do cinema, sempre antes da televisão, do rádio. Enfim, a literatura sempre manipulou um pouco a minha vida. E foi isso que eu também quis passar para o filme. Como a literatura faz parte de todo o processo de construção da vida social. Ela está sempre nos momentos bons, nos momentos ruins. A literatura sempre está ali, formatando aquele processo, registrando aquele processo. Seja de uma maneira mais direta, como são os livros biográficos. Ou seja de uma maneira mais sutil, como são os romances. Que tomam a realidade e reescrevem ela. Referências cinematográficas Referências cinematográficas Visto que eu sou uma pessoa totalmente dos anos 90 Vivenciando essa indústria cinematográfica Imposta com vários filmes que não podem ser chamados de sétima arte Mas, depois que eu entrei na academia Eu procurei identificar o cinema como uma forma artística E comecei a buscar autores que falassem sobre o cinema Assistir filme com um olhar mais crítico E me encantei, assim, pelas mais diversas obras Desde de Chaplin até o cinema contemporâneo com o Tarantino E daí eu tenho um certo encantamento em relação ao roteiro Ultimamente eu venho dando uma estudada em relação ao Wilton Lacerda Que é um roteirista pernambucano Que faz inúmeros trabalhos relacionados A própria cultura nordestina E eu acho isso muito interessante Você usar o cinema como uma ferramenta da sua vivência Daquilo que faz parte do seu universo Então Se eu quero continuar na vida do cinema Isso aí é uma pergunta que nem eu sei responder Mas, de qualquer forma O trabalho que eu fiz é esse daí E eu espero que vocês gostem O Tela BTU de hoje fica por aqui Curtiu nossa seleção de programas? Então escreva pra nós Converse conosco pelos nossos canais no Facebook, Twitter e Youtube Nós nos encontramos na próxima edição Com muito mais da produção da TV Universitária Brasileira Até lá! Tchau! 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 Tchau!